Acabou de chegar a alimentação Como vocês podem estar vendo O horário da janta Como sempre, atrasada O que temos aí agora à noite? Bolinha de carne Duas bolinhas de carne aí Pode ver o arroz, a quantidade é muito pouca Ela já está com o cheiro meio ruim Porque ela fica muito tempo parada na frente Do presídio, até chegar aqui na nossa mão Agora são por volta de sete, sete e meia Está aí Vai ter que procurar para ver se não acha bicho Não acha nada Aqui essa refeição Ela vai ser entregue agora Para cada preso Está aqui os pãos também Chamados de Marrocos Pode ver que o pão aqui É meio murcho A situação dele aí, um para cada Vai ser entregue O rosto, a salada Salada aí Está aí Está vendo A mesma refeição praticamente do almoço Está vendo aí Aí está o carrinho de alimentação Que vai ser paga Essa é a nossa alimentação E o feijão Vem o bicho aí no feijão ou não? Aí está o feijão Pega aí Pega um feijão desse aí Para nós ver se está tudo tranquilo Para ver se não tem bicho Olha o feijão aí O feijão ele vem desse jeito aí Praticamente quase água Geralmente a gente encontra bicho nele A falta de higiene que tem a sujeira Que tem Onde ele é armazenado Onde é colocado o feijão Para ser entregue para nós A sujeira aí do barril A gente pega para o funcionário Fala com eles Mas não temos resposta nenhuma Tanto da casa do presídio Como da Secretaria de Segurança Então está aí a nossa realidade aí O nosso dia a dia Está tudo aí Obrigado